Jesus, tu és o meu Consolador, vou seguir da onde for, tu és a minha luz. Me guarda pela vereza da justiça, ele é a porta de saída, seja aqui aonde for. Jesus é o caminho e a salvação, creia nele meu irmão, ele te estende as mãos. Abra agora o seu coração, deixa Jesus Cristo entrar. Entrega por inteiro, ele é Deus verdadeiro, está aqui pra te salvar. Oh 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 Siga a Jesus, ó meu irmão, Ele é a solução, sua paz e proteção. Você foi separado e comprado, lá na cruz foi perdoado, pelo sangue carnesis. Entrega a Jesus seu coração e receba a unção e a vitória em suas mãos. Abra agora o seu coração, deixa Jesus Cristo entrar. Entrega por inteiro, Ele é Deus verdadeiro e está aqui pra te salvar. Abra agora o seu coração, deixa Jesus Cristo entrar. Entrega por inteiro, Ele é Deus verdadeiro e está aqui pra te salvar. Entrega por inteiro, Ele é Deus verdadeiro e está aqui pra te salvar. E a vitória é Deus verdadeiro e está aqui pra te salvar. E a vitória é Deus verdadeiro e está aqui pra te salvar. E a vitória é Deus verdadeiro e está aqui pra te salvar.